Descubra agora o que pode ser observado a olho nu no céu desta semana. Dois planetas podem ser vistos no começo da noite. Próximo ao horizonte oeste está Marte, na constelação de Sagitário, e visível até as nove e meia. Do outro lado do céu está Júpiter, na constelação de Touro, a leste. No dia 3, ocorre a oposição deste planeta, ocasião em que ele fica visível durante toda a noite. Esta é a melhor época do ano para observar o rei dos planetas. Antes do amanhecer, aparecem a leste os planetas Saturno e Vênus. Eles estão visíveis na constelação de Libra. Saturno aparece primeiro, às quatro e meia. E Vênus surge um pouco mais tarde, às cinco horas. Nos últimos programas, conhecemos alguns dos mais belos conjuntos de estrelas do Universo, os aglomerados globulares, que contém centenas de milhares de estrelas, tão antigas quanto a nossa própria galáxia. Rivalizando em beleza com os aglomerados globulares, existe um outro tipo de objeto, os aglomerados abertos, ou galácticos. Embora contenham um número bem menor de estrelas, os aglomerados abertos apresentam todo o esplendor da juventude. Formados no passado recente da Via Láctea, são habitados por milhares de estrelas jovens, algumas quentes, brilhantes e azuis, que não são encontradas nos idosos aglomerados globulares. Frequentemente, os aglomerados abertos estão associados a regiões de nebulosidade, de onde provém o gás que dá origem às estrelas. A intensa radiação ultravioleta emitida pelas estrelas quentes do aglomerado, energiza o gás dessas nebulosas, fazendo com que elas emitam cores fantásticas. Por exemplo, a cloração esverdeada é produzida por átomos de oxigênio duplamente ionizado, enquanto a cor púrpura é proveniente dos átomos de hidrogênio, o elemento mais abundante do universo. Eventualmente, após algumas centenas de milhões de anos, os aglomerados abertos são desfeitos pela ação gravitacional de outros aglomerados e nuvens de gás interestelar. Pouco a pouco, suas estrelas vão se espalhando pela galáxia. É muito provável que o nosso Sol teve sua origem em um aglomerado deste tipo há 4 bilhões e meio de anos. Lentamente ele foi separado de seus irmãos e irmãs, e hoje vaga órfão pela imensidão do espaço. Os aglomerados abertos constituem alguns dos alvos favoritos de astrônomos amadores e profissionais. No próximo programa, vamos visitar alguns dos mais famosos membros dessa classe tão fascinante de objetos celestes. Até lá e céus limpos a todos!